Domingo, o evento que abriu a Semana do Mar em São Paulo. A cultura litorânea brasileira em apresentações em homenagem a Dorival Caymmi. Quem vem pra beira do mar, nunca mais quer voltar. E em debate, a necessidade de mudança de comportamentos para a convivência sustentável entre o homem e os oceanos. Se o planeta tem uma alma, certamente ela é o oceano. Som do Mar, domingo, 4 da tarde.